Fala seus baguá, estamos aqui na praia de Arealba, vamos dar uma pescadinha, tá aqui ó, minhoquinha, as coisas tá tudo aqui, varinha telescópica, olha como que tá rapaziada, choveu bastante. Mas vamos ver se nós pegamos uns peixinhos aqui pra mostrar pra vocês rapaziada, tô esperando o Gilção, que tá pra vir aí também pra ver se nós pegamos uns porquinhos, e vamos ver, já é tarde já, só vim pra dar uma brincada, mas acompanha essa aventura aí rapaziada, tamo junto, pão no gato. Vou ajeitar as coisas aqui rapaziada, tá meio vento, se vocês não vai escutar, portinho eu gosto de pescar de fundo, mostrar o sisteminha aqui pra vocês, chumbadinha levinha ó. E esse anzolzinho aqui, pra portinho, não tem pra ninguém, viu, vê. Esse anzolzinho aqui ó, eu não sei o número dele, mas vou dar uma pesquisada, aí eu vou deixar na descrição. O sisteminha que eu uso rapaziada, ó, é a chumbada embaixo, eu uso ó de cima, pra pescar portinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí O porquinho querendo ir embora E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL